Pessoal, estou disponibilizando aqui para vocês baixarem esse pacote de tambos para canal de música. São 14 artes, todos em PSD editável. Eles têm as dimensões 1280x720. Pessoal, só não vai as fontes, mas todas as fontes que eu uso são gratuitas. Aí eu vou dar uma dica aqui para vocês baixarem as fontes. Exemplo aqui, caso vocês queiram editar aqui o texto, você vem aqui para editar. Aí vai informar que não tem a fonte instalada no PC. Mas é muito fácil, é só copiar esse nome aqui, que é o nome da fonte. Aí joga aqui no Google, bota aqui para procurar. Aqui já aparece vários sites que disponibilizam grátis. Eu acho muito esse daqui, fácil de baixar. Aí é só fazer o download da fonte e extrair. Extrair a fonte. E aí instala. Mas pessoal, tenham cuidado para não instalar muita fonte no computador, porque vai deixar o seu PC lento. Recomendo que vocês estudem sobre instalar um gerenciador de fontes. E é isso aí pessoal, esse é o pack. O link para baixar eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí vai estar assim, uma pasta compactada. Aí vocês tem que extrair. Curtam o vídeo, compartilhem. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí